Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, risando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração padece o seu amor E sabe que eu não tenho maltrata de vez Sou com saudade e a sua maldade me faz terminar De beber, de beber, eu não vou desistir Toda a galera do show mais e do branco Eu não vou desistir pra você se enganar Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar De beber, de beber, eu não vou desistir Chega, Paulo! Oh meu filho, é o pessoal do show mais aí que tá assistindo nosso programa aqui no Cacau Burger é o seguinte Além de você degustar um burger maravilhoso Tomar aquela cerveja gelada, assistir o jogo do Mengão E ainda, curte aqui, rapaz, o samba do Paolo, né? A paz e tá aqui, ó, mais uma vez aqui do meu lado, ele tá daquele jeito Daquele jeito legalzinho demais E aí, mais uma vez, levando esse samba maravilhoso, animando a galera E animando ainda, é doida, animando ainda a galera Verdade Ele não tá aí, não cabe com o outro e não, velho Corta, corta Tá vendo aí, editor? Não corta, essa daí foi demais Fez para dar uma vez, essa daí Não corta, não corta Mas isso aí faz parte, isso aí faz parte A gente agradece A Cacau Burger hoje em Pedreiras é novidade Mais uma vez, tá trazendo novidade Tá botando a roda de samba, ajudando, dando uma força pros moços de Pedreiras Pra galera de Pedreiras, hoje tá com o pagode Em breve, acho que vai rolar música ao vivo Pode ser a galera Mas a gente agradece pelo incentivo É uma coisa que a gente precisa, os músicos de Pedreiras precisam de incentivo E a Cacau Burger, além de tá trazendo novidade Sendo novidade, tá fazendo novidade também A gente só tem a agradecer pelo convite E, em breve, quero vocês, sabe onde? No Show Mais, lá ao vivo Com certeza, a gente tá marcando presença Vocês são um dos expoentes que ajudam a gente A divulgar o nosso trabalho A gente agradece muito por isso Na hora Tu viu lá, né? A maior fã dele aí Ai Cajueiro Hoje aqui só ouvindo um sambazinho Assistindo aí a seleção rubro-negra Jogando, esperando o resultado do João É flamenguista? Sou flamenguista É, então eu Primeira vez que tô vindo aqui, né? No Cacau Burger Prestigiar um bom samba E um bom futebol, né? O Mengão jogando aí Esperamos que no final Deu tudo certo E a gente sai Saímos com a vitória daqui, né? Esse movimento aqui A praça hoje com uma estrutura belíssima Além disso E também esse movimento da Cacau aqui Do Cacau Burger Um atletivo maior E melhor ainda pra Pedreiras Exatamente Eu quero até parabenizar aqui O prefeito municipal, doutor Chicote Pela essa iniciativa Que bastante tempo Essa praça tava abandonada, né? O Chafari também Tava praticamente com 13 anos ou mais Que tava desativado E aí foi revitalizado E agora é uma Uma praça de lazer, né? Pro povo pedreirense E os turistas, né? Pra questão de visita E estamos aqui curtindo um bom samba E um bom futebol Arrisa com o placar aí pra gente Dois a um pro Flamengo Doutor É esse atrativo pra Pedreiras Que é o Cacau Burger Hoje aqui Oferecendo um espaço amplo Gostoso Pra galera vir curtir E tendo esse sambinha aí Do jogo da seleção rubro-negra É Tá de parabéns na verdade A Cacau Com o empreendimento que ela fez Começando em 13 dela do Vale É A demonstração é que O empreendimento que ela fez O hambúrguer dela É muito bom A gente podendo ver um jogo bom É Ouvir um bom pagode Voltando A revitalizar Praça Correia de Araújo Que antigamente Já foi um dos pontes Que antigamente tinha seresto E isso é muito bom Pra nossa cidade Onde hoje É onde a galera Depois de sair do trabalho De estressante De advogado Corre com o processo Com tudo Vem aqui Jogar um pouco dessa estressa E fora E esse vento maravilhoso aqui Parece até aquelas praias De São Luís É Com certeza Pedreiras Tá de parabéns Com o Cacau Burger E Dia de quinta-feira É como você disse Às vezes você sai Meio estressado Do escritório Cansado É bom ter um lugar Pra você ter uma opção Encontrar com os amigos Tomar uma cebojinha Escutar um bom pagode Ver um bom jogo E Confraternizar com as pessoas Então A Cacau tá de parabéns E é isso aí Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pensando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Deu amor Deu amor Deu rei Bota a pele Deu amor Estou com saudade Sua maldade Me faz delirar Deu rei Deu rei Deu rei Deu rei Deu rei Eu não vou resistir Eu não vou desistir Eu queria sofrer Estou te querendo Dar sim pra você Então Então Vem Pauta a paz Deu rei Estou com saudade Sua maldade Me faz delirar Deu rei Deu rei Deu rei Eu não vou resistir Eu não vou resistir Estou com saudade Estou te querendo Dar sim pra você